Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como silenciar um grupo no WhatsApp e talvez você esteja tentando estudar, trabalhar e você tenha recebido muitas notificações talvez você faça parte de algum grupo, talvez até familiar, onde as pessoas estão te notificando o tempo todo e isso pode acabar fazendo com que você não seja notificado de algo que seja prioritário porque você acredita que aquelas mensagens são do grupo se você está com esse problema, esse vídeo é para você e o primeiro passo é você acessar o WhatsApp e para isso você pode clicar no ícone do WhatsApp na sua tela principal do seu smartphone ou clicar, segurar e arrastar de baixo para cima e aí você vai ter a opção de todos os aplicativos eu estou utilizando a Poco Launcher, que para mim é a melhor launcher disponível na loja Android e se você tiver interesse em instalar Poco Launcher, eu vou deixar um link na descrição para você aqui para mim é a ordem alfabética, está vendo? e se eu arrastar, eu chego aqui no WhatsApp, que é onde a gente tem que fazer esse ajuste e agora eu vou mostrar como silenciar um grupo no WhatsApp você primeiramente seleciona qual é o grupo que você está interessado em silenciar clicou, segurou, vai ter essa marquinha aqui de V na bolinha sobre o grupo e você clica aqui sobre esse ícone e no topo que parece uma caixinha de som com um tracinho você vai ter silenciar notificações por 8 horas, uma semana, sempre você pode exibir ou não as notificações clicou em OK, você vai ter esse símbolo aqui está falando que você está silenciando esse grupo mesma coisa se você precisar de silenciar um contato clica, segura, você selecionou aqui no topo você clica aqui nesse símbolo da caixinha de som na verdade do alto-falante com o tracinho e aí silenciar notificações por 8 horas, uma semana, sempre exibir notificações ou não ok? Ah, quero voltar ao normal clica, segura e você seleciona aqui o alto-falante em funcionamento vamos colocar assim, com esse símbolo aqui de transmitindo som clicou, voltou ao normal eu vou te mostrar como desativar todas as notificações do WhatsApp também se você precisar, tá certo? como que você faz? na tela principal do WhatsApp clica aqui no menuzinho 3 pontinhos e aí você vai em configurações e depois você vai em notificações em notificações você pode desmarcar aquele barulhinho que faz quando você recebe ou envia mensagens, tá? só você marcar essa bolinha e você pode também vir aqui e tirar essa notificação de alta prioridade qual? aquela que aparece no topo aqui com a informação tipo dando um spoiler sobre o que a pessoa está falando você pode desmarcar essa opção as notificações de reações se a pessoa reagir a alguma com mensagem você pode desmarcar também porque você está num grupo, por exemplo, se a pessoa está reagindo e aí você pode desmarcar se você quiser como você pode ver a gente tem a opção para mensagens que é aqui e nós temos a opção para grupos que é um pouco mais abaixo mesma coisa se você quiser você pode vir aqui e tirar o som de notificações se você quiser você pode vir aqui também e tirar o pop-up também de notificação ou colocar e você pode também vir aqui e desmarcar essa opção prioritária que eu falei e notificações de reações chamada também você pode mexer e tirar o som se você quiser é bem importante eu recomendo que você deixe o LED aquele LEDzinho aparecendo das mensagens que você vai olhar para o seu telefone vai saber que tem alguma notificação para você se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações se ficou qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo